Olá galera, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo na verdade né, estou aqui no simulador de cafés mulator, meu deus, vamos vendo que vai dar a cá, internet, café simulator na verdade é o nome né, o que é isso, um rádio, não consigo fazer nada no rádio, uma revista, uma foto do meu gato, ixi, meu estômago é isso aqui, cama, um criado mudo, caraca, sensibilidade está horrível, uma banheira, está uma banho, tem um chuveiro, fácil de dente, não tem nem espelho, não tem um rosto, xampuas privadas, comida, bora, porta bateu na minha cara, o que é esse aqui, está trancado, trancado, deixa eu ver se eu posso, não posso fazer nada aqui velho, opa, tem um notebook aqui, um negócio que eu não sei, minha xícara, aqui eu não mexo com nada, uma guitarra, nem sinto que a guitarra, deve ser um bom amigo, deixa aqui em casa, tem que vir na geladeira comer né, deixa eu ver aqui, tem o que aqui, pizza, pizza, baguinho de carne, um donut, caraca, é gostoso, refrigerante, e um pão, ué, na geladeira tem um pão velho, ué, na geladeira tem um pão velho, não sei porque eu fiz isso, deixa eu ver o que mais tem aqui, uma torradeira, bom, podia torrar o pão né, com ele cru e gelado, não consigo mexer em nada, tem um fogão, dobrar as temp, umas facas aqui, só isso, só isso, não consigo fazer mais nada, tá, cadê a porta de saída aqui dessa casa, em minha casa eu não sei como que eu saio dela, aqui, ah, tem um banheiro, mas tá trancado, então vamos, putz, eu fiquei preso, deixa eu vir pra cá, boa, boa, caraca, caraca, eu boro no apartamento, tô querendo abrir outra porta, o que será que tem aqui pra cima, pensei que dava pra correr, ah, dá pra correr, caraca, fechado, 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 o que que tem aqui pra cima, ah, a gente tem que ver o que tem, né, fechado, tá tudo trancado, que bosta, tem um sapatão aqui, pra mim é o meu trabalho, será que eu trabalho, meu Deus, tem um elevador ali, ou tem que descer as escadas, ok, nenhuma carta pra mim, na verdade roubaram todas as cartas, beleza, oh, meu Deus, uma cidade, assim, é uma fila, na verdade, e aí, bro, caraca, mulher, tá bugada, tá bugada, essa daqui tá bombada, tá, mas pra onde que eu vou, tem mapa aqui no bagulho, tem aqui nessas, é o sex shop, o que é isso aqui, o malucão, velho, ó, estilo, hein, estilo, hein, Ruivão, cara de mal, ah, tem que vir pra cá, beleza, Uuuu, mentira, moleque, guio, guio, vou apagar, vou apagar, ah, ah, apaguei, ela vai, ela vai dançar, uuuu, joga dinheiro pra ela, uuuu, ó, tá mudando de batida, ela vai me levar pra onde isso daqui, hein, oi, Carla, oi, Carla, oi, Carla, oi, Carla, me levando, ah, mentira, uuuu, uuuu, pera, uuuu, vai, vai, mulher, ela tem privacidade, uuuu, ela bugou, ela bugou, velho, ela bugou, ela dá aqui, me dito que ela bugou, mano, uuuu, uuuu, ele é mais dinheiro, uuuu, uuuu, caraca, isso aqui é jogo, uuuu, isso aqui que é, que é jogo bem feito, olha, olha os gráficos aqui, uuuu, olha, fazendo, um passinho da hora, velho, tá, tá, tá estranho sua pelvis aí, amiga, eu vi tudo, desculpa aí, hein, isso é até bonitinho, depois eles conversam, posso me dar aqui? Caraca, não tem nem possibilidade de me dar aqui, mano, caraca, curti um rolê, de entra aqui, agora vamos, vamos, né, jogar um videogame, mano, caraca, que emoção, você viu? Não é todo dia que a gente, dança assim, beleza, pegar a vassoura aqui, dar uma limpada aqui no bagulho, já, já fiz o que eu tinha pra fazer aqui, né, cheio de sujeiro, bagulho, bituca de cigarro, é um boteco isso aqui, olha a Ana Rose, velho, isso aqui é pura diversão, tá, tô caindo no chão ali, que eu não sei o que é aquilo, pizza, meu Deus, mãe, tanta sujeira, tá, aqui nunca vi tirar um lixo com o rubro, mas de boa, de boa, de boa, vamos reclamar, né, do jogo, né, tá, eu não posso abrir essa área aqui ainda, de boa, tiro a sujeira aqui, só tem um porco nessa redondesa, demorou, tá, pronto, já fiz tudo o que eu tinha que fazer, tem mais lixo aqui, tá, mais um pouco aqui, tá, deixa, pegar o rodo, vou guardar o rodo aqui nessa, ah, não, não dá pra me colocar ali, né, então vou deixar o rodo aí mesmo, caí em pé, não, deixa eu ver o que eu tenho pra fazer, o pôster, vou colocar aqui, se você não fica na parede, né, nessa merda, o gamer, aí sim, aí sim, que isso, peraí, uma intensidade aqui, vamos usar o PC aqui, vamos ver o que nós faz de bom aqui, tá, me engano, inffocus, que isso aí, tá, olha, o podcast do Amazon, e de, ita, Starflaps, WWI, theaters, computadores, vamos ver o que tem aqui no computadores, é, que ela é verde, com o mapa, como e-mail, na verdade, nada de e-mail, tá, não quero o bago de verdade, não, comprar um, oi a máquina de fliperão é da hora em comprar uma mais ou menos aqui só para mim ganhando uma grana depois a gente comprar mais uma dessa eu já tô com dinheiro para caramba uns precisinho do top aqui comprar essa mesa aqui esse aqui e essa aqui que é isso aí bro quando eu tô lente ok que 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 tá acontecendo aqui o time deu ruim aqui no pc mano não é que não pensei que não comprar um mouse e um teclado baratinho posters o postres é legal hein tem um posto ali comprar esse postre aqui eu tô com 10.000 ainda o preço lá vem aqui o controle que isso mais de 18 sai fora mano esse vídeo está me tirando eu posso comprar um de 5 estrela ou um play 2 games vamos comprar um gto o gto aqui para os meninos jogar esse de dinossauro que também é legal deu e deu witcher 4 tá mano eu não saiu por que também o fifinha de leves deixa eu ver o que que é isso aqui é a raspadinha velho uuuu peraí deixa eu ver essa raspadinha aqui um carro caraca e vamos de novo vamos de novo as coisas tem que ter sorte meu deus tô gastando dinheiro com jogos deus tá vai se ferrar velho dinheiro para caramba oi os vírus mano foi os vírus mano deixa eu ver aqui o bitcoin caraca eu posso minerar o bitcoin tá um chefe eu ver o opção caraca do português caraca usava esse aqui eu percebi mano eu vou usar o meu pc velho mano o meu não sei como eu coloco mano eu vou usar o esse aqui ó e o wallpaper nossa posso usar o do portal ai eu tô usando ele cara que eu vi que eu tô usando ele aqui ó e o close caraca que da hora deixa eu ver o que eu posso mais fazer aqui é isso é isso eu tô sentado em cima de uma caixa de pizza sim